Oi gente, eu sou a Mari Melo. Oi gente, eu sou a Olivia. E esse é o canal Mari e Olivia. E Samara! Que? Que? Hoje nós vamos gravar... Rico vs... Pobre. E com a participação especial de... Samara do Vale. E vamos pro vídeo. Vamos! E lembrando que esse vídeo não é pra discriminar... Ninguém. É só pra assistir... Divertir! E também a gente vai estar se divertindo e se divertindo com vocês, né gente? E vamos pro vídeo. Rica bagunça! Ei! Eu acho que meu quarto tá meio bagunçado. Eu vou chamar a Samara, minha empregada, pra arrumar. Samara! O que foi, senhora? Por favor, arruma o meu quarto. Menina, não é pra fazer minha filha de empregada não, menina. Não é pra fazer minha filha de empregada não. Incompetência, essa empregada... Eu não sou incompetente não. Creuza, sai Creuza. Eu chamei a Samara, sua filha, pra arrumar. É, mas Samara, menina, não é empregada não, viu gente? Não vai lá se faz fia pra trabalhar não. Mas ela é filha de empregada, então ela está arrumando e você tá demitida. E só pra dar uma aliviada na sua situação, Samara, você está contatada como meu empregado. Vai arrumar. Não, não quero arrumar. O que é isso aí? O que é isso aí? Tô entendendo essa bagunça aí, não. Não é bagunça, menina. Menina, você pegou a fala das suas irmãs pra botar no urso. Olha isso aqui. Vem do meu. Não, ela não pode dormir. E vai arrumar essa bagunça. Clara, vai arrumar. Vou levar a Maria pra dormir. Vamos, Maria, dormir? E Clara, você vai arrumar sua bagunça. O sol! O sol! Eu vou ligar pra minhas maquiadoras e cabeleireiras pra dar um trato no meu visual. Eu tô muito pra baixo, sabe? Alô? Oi! Eu preciso que você chegue aqui agora, imediatamente, pra fazer uma maquiagem pra mim, que eu vou ali no aniversário. Sim, tudo bem. Eu passo, rápido. Coisa básica, sabe? Um glitter e uma maquiagem 3D, essas coisas. Sim, tudo bem. Já chegou? Já, já cheguei. Nossa, parece que ela tava na porta esperando a ligação, né? Oi. Cheguei. Oi. Também cheguei. A gente trouxe um muco de coisa. E você é a maquiadora, né, fofinha? Eu sou a maquiadora. Ele é a maquiadora. E você não sou essa. E você não interessa. Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Uau! Ele é isso. Com essa boneca com medo bonito, eu vou dar pra minha filha. E não, você é maluca. Eu não quero empregados maquiagens. Eu não tenho as coisas nem de perguntinhas. Empregados é pra me servir, tá? Eu sei, querida. Vamos lá. Eu preciso que você tire umas fotos minhas depois da sessão de maquiagem. Vem logo, querida. Vem logo. Olha o que eu estou acessada. Vou pintar a tua loja. Tudo bem, querida. Agora... Passa um batom em mim, tá? Eu sou engraçado. Um batom de pique. Eu quero um batom lilás. Um pouquinho. Um pouco de base. Eu quero chover... Esse aqui. Lóis? Olha a base. Ela fica nesse potinho ali. Deixa eu ver aqui. Passa essa cor de pele. Não, passa a minha também. Passa a verdade. Ela é impulsiva. Ela foi nos vários... Você é fraco e não é forte. Me infundi. Maluca! Borrou! Tá da mentira. Sai, 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 sai. Sai! Sai não, minha filha. Eu não vou ter nada pra comprar pra ela. Nada pra comprar. Sai, filha. Vocês são... Toma. A conta? É muito alta. Quer dizer, um milhão pela maquiagem. Aqui, ó. Obrigada. Agora sai, xispa daqui. Mas eu nem fiz a maquiagem ainda. E, ó. E as fotos. Vamos tirar, vai. Calma, eu nem fiz o cabelo. Chega, chega, chega. Olha como você ficou feia. Deixa eu tirar. Tira isso do meu... Não, eu fiz cara. Sai, sai, sai. E esse batom fica comigo. Mãe, faz uma maquiagem em mim. Nossa, você tá precisando... Tá com a cara muito branca, menina. Vai tomar o sol. Passar essa base aqui que eu aprendi na internet. Como é que faz. Com maizena, sabe? Maizena? É, maizena. Maizena? Tá bom, caminha. Você não se tromate, não? Acho que tá bem. E você não vai pro seu trabalho? Acho que tem que ficar bem colorido, né? Menina, cadê o pente de piolho? Eu comprei esse cabinho pra passar no seu cabelo. Com o pente de piolho, você perdeu o pente? Eu sei onde tá o pente escondido. Menina, quem mandou você pegar? Por exemplo, você sabe que foi um negócio caro desse? Que é, tá achando feio? Você quer que eu gaste meu batom tudo de novo? Um, ó o pente escondido aqui. Ah, então mirá. Isso vaqueira também. Vamos passar. Eita, ó os boi tudo aqui, ó. Ó os boi tudo aqui. Pra você ver filmar. Que boi? Tem um boi aqui. Menina, é piolho. É piolho, é piolho. Poxa, eu queria tanto ficar lindo Eu vou passar esse perfume Pronto Senhorita, eu lhe aconselho este creme aqui Para o seu cabelo lindo, sedoso e maravilhoso Sim Eu também aconselho sabonete com pasta de dente Não, não, não faça isso Nós vamos perder o emprego Tá maluca a pasta de dente? Não, sabonete com pasta de dente Eu sempre passo na minha filha quando acabar com o creme Como é? E quando você entra no meu banheiro? Ai, mas eu estou usando dica Minha filha quando bota sabonete com pasta de dente Sabe o que dá, menina? Sabe o que dá? Olha, é melhor você sair A dona Samara não gosta de pessoas que eu... Olha isso aqui, perturbando ela Cai o sabonete aqui Creme em mim Acho que eu vou passar esses daqui que eu peguei lá da Creuza Que ela me emprestou Essas Creuza é minha amiga, viu? Me empresta tudo Filha, que tal esse creme aqui na minha pele Da Jossos Meu Deus, sei que é sabonete, mãe Mas fica sedosa a pele, não? Não Ah, então me dá outro creme aí Aqui, ó Acho que a gente comprou no bazar Ó, deve estar bom, viu? Ó, minha filha Não tem não Me dá outro, vai Ah, não está acabando Já aconselhou a manhinha Ó, minha amiga Ó, as amigas, a Jossos e Cleusa Não tem colina aí, não? Não, mas a Jossos e Cleusa aqui, ó A Jossos e Cleusa me disse Que ela passou sabonete com pasta de dente aqui, ó Que tudo deu certo O cabelo dela ficou liso Que eu vou passar esse negócio Nossa, tá bem Gostoso Agora eu vou passar Passar esse creme aqui com maisena Quebra pra botar maisena Tu é louca Tu fez eu passar desodorante Que eu gastei caro nesse negócio Passar creme Meta a mão na busca dessa menina Qualquer hora desse Dá isso aí, maisena Vai Aí, melhorou Não, mãe Não era maisena, não Era repelente É melhor não passar Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do seu like E se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Tchau E até o próximo Até o próximo vídeo Então bye bye Tchau Tchau